Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu... Um, dois, três e vai! Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos sofreu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu... Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Porque o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém 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 Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau!